Olá pessoal, estou aqui na Moca, o Ramel está ali, o Bazar está acontecendo aqui na Moca, aqui está aqui também, hoje Bazar Quires Variedades aqui na Moca e aqui Instituto Motivar, Aconselhar, Educar e Criar, Imaec, está lá, Imaec, está certo? Estamos aqui e agora do ladinho aqui da Silva Bueno, aqui o Hospital Infantil, vou mostrar ali ó, Hospital Infantil Cândido Fontoura que está lá e aqui o Instituto Imaec, Instituto Motivar, Aconselhar, Educar e Criar, tá? Está acontecendo, cheguei tarde, mas ainda está rolando, vamos entrar rapidinho, aqui ó, Solange Lima, terapeuta chegou, tem aqui o pessoal, da parte, os difusores, né? E aqui a Moca Paris, Moca Paris, tem um contato teu, está aqui ou não? Sim, são mini perfumes de 15ml, perfumes de bolso, com 33% de essência e 100% de água. O que você representa, o pessoal, a Moca Paris, se quiser algum produto, te procura onde? Rua Dias Leme, 198, Moca, Polo Ataco, 9-6248-780. Legal, sucesso sempre. Obrigada, Igor. Valeu. E aqui, Natto, Dream Natto, né? Aqui é a saguaria, né? Legal, é a primeira vez que você participa aqui? Legal. Espero que você seja a primeira de muitas. É isso, justo. E vamos pegar aqui, ó, Dream Natto, vou pegar o cartãozinho aqui, ó, Cosméticos Naturais. É vegano? Não é vegano ou não? Tem também. Tem? Está aí no 97311492. Maria Adriana. Sucesso sempre. Obrigada. Valeu. E a minha amiga aqui, Mary Kay, também na parte de Cosméticos, né? Pessoal que quiser Mary Kay, te procura. Sim. Como é que te acha? Tem WhatsApp. Tem WhatsApp aqui, deixa eu ver aqui, ó. Mary Kay, está aí. Débora Semitan 994-064884. É isso. Legal. Sucesso. Não é a primeira vez, você já teve aqui outras vezes, né? Faz várias feiras também. A gente vai se cruzar por outras. Sucesso. Valeu. E aqui, Lilac Modas. Cadê a minha amiga da Lilac? Está por aí. Camisetas. Está aqui 25. Aqui tem mais confecção. Aqui tem mais. E aqui, mais bonecos. Estamos aqui no Instituto. Opa, deixa eu falar um oi para vocês aqui. É Mércia, Mércia? Legal, Mércia. E as bonecas, né? Toda a variedade de bonecas, tem bruxinha, tem cabelinho amarelo. E essas bonecas já foram longe, né? Já. Já foram até para outro país. O pessoal que gosta das suas bonecas, quer encomendar, te acha onde? É pelo Facebook. Pelo Facebook? Qual é a marca lá? Como é que eu te acho no Face? Está com Mércia Barroso. Mércia Barroso no Face? No Face eu tenho Mércia Barroso e tenho Brincar com Retardos. Tá. E no Instagram? Tá com Mércia Barroso. Mércia Barroso. Abarroso. Dá um WhatsApp. Tem um WhatsApp? Qual é? 97198-7632. Legal. Essas bonecas maravilhosas. Aí, pode falar com a Mércia. Pode falar com a Mércia. Sucesso. Tudo bem. Tem aqui a parte de joias, né? Legal. Estou mostrando tudo bem com você. Legal. Vou mostrar aqui. Aqui é óculos. Tem óculos também. Aqui, arte em EVA. Tudo bem com você. Aqui é óculos, né? Marca autoral. Legal. Legal. Bacana. Como é que é o nome da marca? Oper. Legal. E vocês é que definem estilo, não só a revenda? A gente é terceirizado, né? A gente escolhe os modelos, se serviza, aí vê os modelos, os designs, sempre a gente que faz a... Legal. Sucesso. Quem gostar, te acha onde? A gente está no Itapervi. Itapervi Shopping. Tem um WhatsApp, não? Então, eu estou sempre. Tá. Mas legal. Está aí o óculos mostrando o pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. RGA, né? O teu é esse. RGA. Todo o trabalho. Todo o trabalho manual. Trabalho manual. Isso. Primeira vez que você vem aqui. Primeira vez que eu venho. Legal. Sucesso. Pessoal que gosta, te acha onde? Pelo Facebook eu tenho, Ebenezer Artes. Ebenezer? Ebenezer. Ebenezer. Artes em EVA. Artes em EVA. Isso. No Facebook e no Instagram. Legal. Tá aqui, vou pegar um cartão. Tá bom. Legal. Vou levar, Ale. Ebenezer Artes em... Opa. Vamos lá. Ebenezer Artes em EVA. 992422820. 983127021. Sucesso, seu nome é? Fernando. Valeu, Fernando. Sucesso. Parou, carroso. Vamos mostrar aqui. Opa. E aqui tá minha amiga. O teu nome é? Vanessa. Legal, Vanessa. Você faz trabalho em biscuit. O que é? Biscuit ou não? Biscuit. Biscuit. E aí tem os prendedores. Os prendedores. Os calendários. Os calendários. Chaveirinhos. Chaveirinhos. Imã de geladeira. Imã de geladeira. Ponteiras. Ponteiras para as canetas. Bote. Porta-tré. E essa menina bonita aqui? Essa menina bonita é uma lapiseira. Uma lapiseira? Como é? Mostra aí. Mostra aí. Mostra aí como é que funciona. Aqui, ó. Aí, aliás, o lápis. Você tem a caneta também. Tá. E você descansa o lápis. Legal. Tem para a caneta também? Não. Tem. Aí. Aqui tem. Esse também é lápis. Mas eu posso ter feito na caneta também. Depois eu vou encomendar para a caneta a tinteira. Que é mais larga. Uma hora a gente conversa. Você tem o cartãozinho teu ou não? Ó, eu tenho o manual. Tem o telefone? Tem. Você é de onde? Aqui da região ou não? Da Moca? Eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou de Minas. De Minas. Legal. Mas você está morando em São Paulo agora? Estou morando em São Paulo. Que região? Eu moro aqui na Moca. Na Moca. Isso. Na Rua Cuiabá. Na Rua Cuiabá. Isso. Me dá o telefone seu? Tá. E aí o pessoal está aqui, ó. Tá. Da Lux. Disque Papel Mel. Solange Lima. Terapeuta. Valeu. Vamos ver aqui, ó. Vanessa Fernandes. Opa. Me dá uma outra que fugiu aqui. Pera aí. Vamos lá. Vanessa Fernandes. Está aí. 9-6216-6616. Está aí no Gmail. Legal. Trabalho biscuit. Está certo? Trabalho biscuit. Legal. Bacana. Parabéns pelo trabalho, viu? Legal. Vamos lá. Deixa eu mostrar. Opa. O que é que tem... Desculpa. Eu não... Eu não... Aqui é o travesseirinho. Na verdade, são almofadas de pintar, lavadas. Almofadas que a gente pinta. Isso. E aí você pode lavar o quanto às vezes você quiser. E pinta de novo. Meu, essa é diferente. Aí tem... Vamos lá. Aqui é com a Nossa Senhora Aparecida. Aí vem a canetinha. Você pinta, lava e pinta de novo. Isso. Em média, quanto está essas? 18 reais. 18 reais. Isso. E aí vai fazendo a história. Você tem o seu cartão? Eu tenho... Não, eu tenho só... Instagram? Qual que é o Instagram? Arroba Gifties de Pano. Arroba? Gifties de Pano. Gifties de presente. A Gifties, né? De Pano. Tá. Isso te acha lá no Instagram? Você divulga algum telefone, WhatsApp? Tenho meu WhatsApp. É 11-99883-9811. 11? 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 8. 9. 11. 9. 9. 9. O que é importado? É daqui? Como é que é? Eu que faço tudo. Eu faço junto a almofada. Tá. O desenho? O desenho. O enchimento é anti-alérgico. Tá. E assim as pessoas que têm remédio pode utilizar normalmente. Tá. Crianças. É tudo eu que faço, desde a parte do enchimento até a confecção da almofada. Legal. E tem que ser com essa canetinha ou outra canetinha? Essa canetinha são canetinhas hidrocolor, ou seja, ela sai com ar. Então, toda vez que você lavar, ela vai sair com ar. Agora, se a pessoa quiser, ela pode comprar a canetinha de tecido e aí ela vai pintar. Só que ela só vai pintar uma vez. Entendi. Mas se eu posso usar qualquer hidrocolor, aí pode que vai ser lavável. Vai ser lavável. Legal. Sucesso sempre. Valeu. Primeira vez que participa aqui. Com a Rosana já é segunda. Segunda vez. Faz outras feiras e bazares na cidade. Legal. Segue a gente no Instagram do Empreender e Vender. Eu tô nele. Tá lá. Sucesso por nós. Valeu. E aqui, conheça, se eu for pra fazer sua avaliação gratuita aqui, legal. Tudo bem, meninas? Tudo bem? E aqui, o pessoal do queijo e do doce, né? Aqui é queijo e doce. Queijo e doce. Legal. De Minas. Pessoal, deixa eu experimentar um pedaço daquele queijo ali, que eu já fiquei com fome aqui. Pera aí. Opa, opa. E não é salgadão não, hein? Não. Tem outro. Tem outro aqui, pera aí. E... Agora ele vai me deixar... Agora gostei. Tá bom. Chega. O pessoal quer comprar com você, te acha onde? Tem, sei lá. Eu não tenho. Assina só... Você faz feiras e bazares. É, só tem bazares. Sucesso. Sempre. Tá bom. E essa menina? Olha ela ali, olha ela ali, ó. E aqui... Doces, trufas, bolo de pote, despeito de pirulí, despeito de... É esse Sweet Life aqui? Patrícia e Ana. Isso. Legal. E aí tá... Doces, que você vai encomendar, o que você vai encomendar, o que você vai encomendar. E aí, quem quiser encomendar, pode pedir aqui com o 97443. 0107. Sweet Underline Life, Underline Troopas, no Instagram. Legal. Primeira vez que você faz aqui o bazar? Não. Já. Outras vezes. Faz outros bazares na cidade também? Não. Segue a gente no Instagram, arroba empreender e vender. Lá tem muita dica de feira e bazar na cidade de São Paulo. Tá aí, ó. Arroba empreender e vender. Porque mudamos a identidade visual. Mas segue por aí. Vou deixar. Tá bom? Valeu. Se inscreve no canal do YouTube. Pede pra participar do grupo do Face. Os links estão todos aí. Tudo de grátis. Pode deixar. Valeu. Sucesso. Valeu. Valeu. É isso aí. Mostrei pra você. Vamos ver se a gente acha a Rosana aqui. Pera aí. Deixa eu pegar a Rosana. Cadê a Rosana? Tá aqui. Agora sim. Vamos aqui, ó. Quer ver? Vamos aqui. Que aqui. Vamos ficar aqui. Que aqui fica melhor iluminado. Tá melhor. A Rosana gostaria de estar aqui também. É? Vem cá. Vem cá. Cadê? Cadê a Rose? Chão. Camisetas 25. Tá aqui, ó. Várias camisetas. Vamos abrir. Vamos dar trabalho pra ela dobrar depois. Aí, ó. Não é? Aí, ó. Alô, Rose. Do Instituto Imaec, né? Em parceria aqui com a Rosana. Rose e Rosana. Fazendo hoje. Aconteceu hoje. Segunda edição. Segunda edição, a segunda vez. A primeira foi dia 27 de junho, foi um sucesso. Legal. Aí, a diretora, a Rose, me chamou novamente. Já estamos. E hoje, sábado, eu cheguei no final da festa aqui, mas... Mas tá valendo. Rolou o tempo todo. Sim, sim. Festa com as crianças. Nós tivemos muita noite aqui. É, porque agora... Olha aqui, ó, a criança aqui. Que louca, né? Hoje, Bazar Kids, que eu vi lá na placa da Bazar Kids, mas também em parceria aqui com a Rosana Bazar, Vila das Cores. Essa é a Rosana, pra quem não conhece. Meu amigo Fábio. Ganhou o live show. Ganhei. Precisei retirar lá do nosso escritório. Vou levar a Rosi pra quem... Leva a Rosi também. Show de bola. A Rosana fazia no passado. Legal. Sucesso. E o Imaeque, já dá o endereço do Imaeque, fica aqui. Rua Itaqueri, 529, em frente ao Hospital Infantil Canto do Contora, na Monga. Imaeque é? É uma escola de cursos livres, teológicos, temáticos e de idiomas. Instituto. 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 Motivar, aconselhar, educar e criar. Aí virou Imaeque. Imaeque. Sucesso sempre. Lida, agradável, astral lá em cima. Legal. Vem conhecer, gente. Faz uma aula experimental. Hoje tem aula experimental até de inglês, tá? Vem pra cá. A Rosi é maravilhosa, tem energia incrível e vai dar certo. Legal. Rosana, quem quiser participar do Bazar Vila das Cores, te procura aonde? 11 972 28 2801. Legal. Sucesso sempre. Obrigada, Parit. Adoramos ter você aqui. Valeu. Um abraço, um abraço. Obrigado, obrigado. Virando pra mim, encerrando. Hoje chega o terceiro ponto por onde eu passei. Passei agora aqui no Imaeque, na Moca, pra mostrar pra vocês aqui o Bazar. Vila das Cores, Bazar Kids, mas a Rosana é que agita o pessoal mesmo. Tá aí, tá bom? Sucesso sempre. Agora, vamos encerrar. E aí, vamos lá. 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 Obrigado.